E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo... Não, não... Foi péssimo, cara... Eu sou o Marcelo... Errou! Errou! What? Errou! Tell me... What? Do you? Meu Deus... Olha, essa aí vai brilhar de sábado... Brê! 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 Eu tô tentando fazer brilhar lá, né? Não, errou... Errou! Bora lá! Aparece uma nova cena na qual a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro discutem a relação... Ela tá por baixo... Brê! Aí, esse vídeo ficou muito bom! Mais uma caralho! Treze minutos... Doze... Porra, até que...